Fala, galera! Hoje a resenha vai voar! Nós estamos indo diretamente para a França para bater um papo com uma pessoa que está desenvolvendo um trabalho incrível lá na França, com detecção e com N outras coisas aí, levando o nome do Brasil e algumas raças brasileiras inclusive, raças aqui do continente sul-americano lá para a Europa, para o berço da sinofilia. Mas antes disso, vou pedir para você dar aquela ajuda para a gente aí, né? Dar aquela compartilhada naqueles grupos lá que vocês têm aí, os seus amigos, comentar e fazer perguntas que é bem bacana, daqui a pouco vai sair um vídeo de respostas e dar aquele joia, né? Aquele joinha bacana para nós aí isso aí ajuda muito, viu? Isso aí ajuda demais, demais, demais Jorgeão! Estamos aqui com o Jorge Pereira o cara da Unidade Canove Internacional ou Unidade Internacional Canove Cara, é um cara muito legal, um cara que faz um trabalho incrível na França levando a bandeira brasileira para lá e levando o nosso nome também, né? De fato. E aí, Jorge, tudo bom, cara? Fala, Pablo! Tudo bem com você? Os amigos aí que estão acompanhando um prazer enorme aí poder participar, falar um pouquinho contar umas mentiras também que eu não estava falando para você que eu gosto, eu sou contador de causa, rapaz vou contar a história e aí agradecer muito, né? Por essa oportunidade de poder falar um pouquinho do nosso trabalho da loucura aí que a gente fez eu já um cidadão aí, cinquentenário se aventurando aí em outro país, em outra cultura vamos aí falar bastante sobre esse tema e se tiver dúvidas aí a galera a gente ajudar a esclarecer e o que a gente não souber também alguma coisa que ninguém sabe tudo, a gente vai aprender junto vamos que vamos! Ô Jorge, como é que foi esse essa aventura sua aí de ir para a França aí e trabalhar na Europa com cães como é que se deu isso aí? Rapaz, foi ao longo dos trabalhos primeiramente, assim, acho para o pessoal entender é que houve várias etapas anteriormente então eu comecei inicialmente trabalhando montando um grupo de profissionais que trabalham com cães isso especificamente não só na área de detecção eu iniciei a unidade a unidade Canova Internacional ela começou como unidade São Paulo porque nós éramos um grupo de treinadores em São Paulo e eu reuni esses amigos para a gente poder desenvolver atividades e também ter rentabilidade com o trabalho oferecer cães para a área de segurança e tudo e dentro de toda essa bagunça aí eu comecei a a me dedicar já que tinha outras pessoas no grupo que se dedicavam ao trabalho de proteção eu comecei a me dedicar a parte de cães farejadores e foi um grande desafio inicialmente porque a época que a gente começou a trabalhar justamente com isso foi em meados dos anos 2000 era quase que impensável um civil trabalhando com cães farejadores isso era uma atividade no Brasil no Brasil exclusiva para paramilitares então só quem tinha a oportunidade de trabalhar com cães farejadores até que eu acabei tendo contato com o pessoal nos Estados Unidos e comecei a conversar com o pessoal da área de segurança com cães e os caras falando que nos Estados Unidos quem domina a área de cães de detecção é justamente o segmento privado muitas vezes as pessoas ligadas às forças de segurança quando se aposentam abrem as empresas de segurança e acabam voltando parte desse trabalho para cães de detecção a partir daí começou uma jornada trabalhando com cães descobrindo, aprendendo nos deparando também como era rudimentar o trabalho na época com cães farejadores e comecei a buscar conhecimento fora e até que eu comecei a também investir em atividades que não eram muito comuns na área de detecção até aí a detecção ela era totalmente focada totalmente voltada a detecção de armamentos explosivos e narcóticos e na verdade tem uma gama monstruosa gigantesca de atividade com cães farejadores aí a partir daí eu comecei a trabalhar e aí eu acabei entrando na área de biodetecção aí ao entrar na área de biodetecção aí o universo explodiu né e foi quando eu tive a oportunidade de conhecer um amigo que eu já tinha tido contato no Brasil mas eu acabei firmando nossa amizade aí depois e descobri que ele tinha vindo para a França e aí ele falou temos alguns investidores aqui o pessoal está interessado no trabalho de biodetecção porque a Europa está infestada com uma praga que se chama bad bugs né que é o percobrejo de cães e a partir daí a gente começou a fomentar essa possibilidade de fazer cães para trabalhar na França puta bacana cara e você está aí desde quando? cara estou aqui desde novembro do ano passado né a gente já vem só que eu venho trabalhando já com a implementação das atividades aqui na França desde dois mil e final de 2018 começo de 2019 a gente teve uma interrupção né era para ter iniciado as atividades aqui a abertura da empresa aqui na França nesse nesse período mas aí a gente teve a pandemia aí logo que terminou a pandemia aí do que que aconteceu né por algumas situações que envolvia a possibilidade de mudança de governo e que ia trazer alguns prejuízos a investidores é por uma situação econômica mais favorável para se implementar o trabalho me convidou e falou assim se você viesse para cá aí eu parei um pouco falei rapaz olha eu rodo um pouquinho mas essa coisa de você mudar né levar tudo levar sua família levar seus cães aí eu quando me mostraram os números como que poderia ser muito mais fácil implementar esse trabalho aqui eu não pensei duas vezes falei falei com uma esposa falou meu sonho para a Europa falei então bora peguei cachorro cachorro mulher fi botei dentro do saco e trouxe para cá uma galinha saindo do a cabeça pelo buraco do saco para nós comer aqui e trouxe tudo para cá você está onde aí na França é eu assim o nosso centro de treinamento ele fica na região de Argentor né que é na na região de subúrbio de Paris e eu estou em Drancy em Saint-Denis que é uma região a oeste de Paris é uma região mais residencial na oeste de Paris mas tudo muito próximo da capital a pergunta que eu nem ia fazer agora que me passou como é que como é que a a sinofilia aí em detrimento aí no Brasil em diferença ao Brasil como é que é a sinofilia aí cara foi um choque para mim viu cara porque a variedade de raças o conhecimento a variedade de 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 como você diria de clubes sinófilos né inclusive é um que eu acabei me filiando aí que é um clube de voltado somente a cães de trabalho cães de caça cães de detecção cães de busca cães de 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 tracking então é um um evento espetacular então você está perto ali de pessoas de criadores que que trabalham com raças ali buscando sempre a as funções originais que eu acho que isso é um ponto que eu sempre lutei no Brasil sempre tive muita dificuldade em conseguir meus cães de trabalho por conta disso é era uma vida de garimpar você ir atrás de uma raça consagrada e você chegar lá e você não vê um exemplar que 5% do potencial da raça porque em detrimento a seleção somente de morfologia os cães não apresentavam o que a gente precisa para um cão de trabalho e aqui você vê um cão de trabalho na mão de um cara que mora no apartamento porque esse mesmo cara ele tem lá um Jack Russell e aos fins de semana que na verdade tem uma coisa que eu aprendi também muito interessante aqui na França aqui os caras sabem viver o cara ele trabalha ele tem uma uma carga de trabalho muito pequena eles não querem ficar com aquela grana toda essa loucura que a gente tem de ganhar 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 mais grana então assim ele tem o suficiente ele ganhou a grana suficiente para o mês para ele pagar as despesas dele sobrar o dinheiro para ele pescar ou ele caçar ou ele viajar para outro país é isso que ele precisa ele para de trabalhar na quinta-feira ele só volta na próxima semana então esse cara ele pega o cachorrinho dele lá e ele vai caçar uma perdiz ele tem um um Glover Spaniel ele tem um aqui tem muito Bretão né Spaniel Bretão o Jack Russell nossa senhora Beagles então o cara pega o cachorro dele ele vai fazer uma atividade ah se ele não tem esse ele vai correr porque aqui o pessoal corre muito é o tempo todo os caras correndo para ir para casa chega de madrugada os caras estão correndo de manhã os caras estão correndo final da tarde estão correndo é uma coisa extraordinária e eles praticam muito isso com seus cães então esse choque foi muito grande para mim ver o quanto que cães funcionais às vezes está na mão de um cara que está dentro de um apartamento mas ele dá algum tipo de atividade para o cachorro dele esse respeito assim essa busca pela função tradicional do cachorro me impressionou bastante esse lance da morfologia então a morfologia não é tão importante quanto aqui no Brasil olha até tem mas a gente vê uma 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 condição assim não tão exacerbada sabe aquela coisa por exemplo você tem ali as raças que são específicas muito assim para a companhia que só é trabalhado isso como as raças mais novas como e que são mais comuns como os pites alemão os pameski essas raças que são mais bibelô né maltês você vê aqui muito você vê o shih tzu dificilmente você vê aliás mas esses cães você vê muito morfologia os bulldogs mas aqui por exemplo eu tive a grata surpresa por exemplo de ver uma uma variedade de bulldog que não se vê muito com que é o o o bulldog continental o bulldog continental cara é um cachorro extremamente ágil um cachorro mais fino com uma saúde muito boa e um temperamento espetacular né a gente tem no grupo lá inclusive você tá eu coloquei até vídeos desses cachorros brincando lá foi uma 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 surpresa também ver isso a outra coisa como eu falei é você ver é sempre um cachorro que chega lá às vezes a gente tem né o tem lá o espaço de creche e você vê que o cara chega lá com um cocker spaniel que aos fins de semana ele faz é caça de perdiz com o dono mas na semana ele tá lá pra interagir e socializar com outros cães e aí você vê pouco dessas pessoas buscando referência estrutural fala assim olha eu comprei esse cachorro porque ele veio de canil tal que é o grande produtor de cães campeões de estrutura e beleza você quase que não vê diferente do Brasil mesmo o cara que compra ele sempre relata ó não o pai desse cachorro é campeão de não sei de onde ó a foto dele que tá aqui que eu vi numa revista então eu notei essa diferença aqui também Puta bem bacana cara e a aqui no Brasil a gente tá com um movimento muito grande de humanização aí rola isso também? Ah sem dúvida onde eu costumo dizer né às vezes a gente discute bastante com outros não é hoje minha especialidade mas já trabalhei muito com modelagem comportamental mas a gente nota na 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 sociedade moderna uma ausência de confiança em pessoas uma diminuição drástica do tamanho da família uma importância muito maior à independência só que isso é por conta de de uma de uma situação que a pessoa escolhe né uma escolha então ela escolhe ser mais independente fala não quero casar agora não quero ter filhos mas lá no fundo humano tem essa necessidade porque é é é um um ser que um ser gregário que vive em sociedade então por mais que ele fuja disso ele precisa desse contato então essa esse distanciamento de pessoas eu acredito essa situação de independência de falta de tempo às vezes ela é substituída por um animal e quando esse animal ele chega inicialmente isso não ocorre mas ao passar do tempo esse cachorro esse gato ele se torna ali um confidente ele se torna o apoiador ele se torna tudo aquilo que essa pessoa excluiu anteriormente da sociedade ela vai acabar extraindo no animal e consequentemente ela acaba usando do antropomorfismo para poder ter essa resposta numa via dupla eu mando esse amor esse condicional para você essa situação social em contrapartida eu colho também isso de você e eu vou agir da mesma maneira com a mesma quantidade de intensidade de amor então aqui acontece muito só que diferente do Brasil a gente vê uma procura muito mais precoce da ajuda do treinador para resolver alguns problemas causados por isso e outra coisa o francês ele aceita muito melhor a mudança você chegar para ele olha você precisa mudar aqui fazer isso e isso e substituir e substituir toda essa condição que você está impondo ao animal para melhorar o comportamento dele eles aceitam com muito mais facilidade do que no Brasil o latino ele é muito ele é muito pegajoso ele se agarra aos seus tomes ele não abre mão nem não pode falar mas nem ele não larga ele não abandona isso e ele é descarado o latino principalmente o brasileiro porque ele é descarado porque você fala para ele não fazer ele diz não está fazendo aí você chega você encontra o cachorro fazendo aqueles comportamentos você anda fazendo isso ele fala não aí vem alguém um avó o tio uma criança e fala não ele está fazendo sim o desgraçado você está mentindo eu vou botar uma tataruga dentro de um saco e te dar uma surra com ele com a tataruga dentro então assim é muito diferente essas questões culturais que a gente vê aqui do francês para o brasileiro as questões também de cuidados de por exemplo no Brasil a gente tinha que recomendar muitas vezes para a pessoa olha dê atividade para o seu cachorro saia com ele passeio aqui se está chovendo o cara não quer nem saber ele está passeando com o cachorro dele é de madrugada o cara não teve tempo de dia ele está andando com o cachorro à noite então eles respeitam muito essa coisa do dar atividade física para o cachorro cognitivo eles não são tão bons mas a atividade física eles são muito responsáveis em 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 aplicar isso cara bacana bacana eu não tinha ideia disso aí achei que eles eram mais largados e a unidade internacional com a 9 como é que ela está atuando hoje aí na na França a unidade foi uma coisa muito interessante porque o meu maior minha maior dificuldade em duas situações que era no Buscaped também com a nossa outra nossa empresa que a gente tem também uma das maiores dificuldades que eu tive como treinador era desvincular o meu nome da empresa como o estandarte principal então por exemplo era muito difícil por exemplo não falar da unidade K9 sem falar olha o trabalho é da unidade K9 o Jorge tem que estar aqui então eu sou rodeado de profissionais em vários em vários locais onde a gente tem hoje no mundo da unidade K9 nós somos cercados de profissionais altamente qualificados e uma das grandes dificuldades que a gente vê inclusive com outros profissionais do Brasil você vai ver que o nome da empresa dele a atividade dele fica muito truncada ao nome do cara então se por algum momento ele não tiver por alguma coisa não existe o restante então isso foi muito complicado e a gente conseguiu como? justamente fazendo isso fazendo a a marca né pelos seus resultados se tornar extremamente forte consolidada ao ponto hoje que o Jorge está ali só como coadjuvante dá um apoio entra ali mas todas as atividades elas conseguem se desenvolver em todos os locais tanto no Brasil quanto nos outros países onde a gente tem filiais sem a presença de Jorge Pereira só que a gente fica comandando daqui dá um auxílio dali entra às vezes num contato alguma coisa que precisa a gente auxilia mas no resto todas as nossas as nossas filiais são autossuficientes o Jorge e a sua outra empresa lá busca essa aí eu acho interessante de falar é a busca pet como é que ela está funcionando hoje e já queria eu estou perguntando porque eu quero inventar outra pergunta como é que ela está rolando chega na voadora dois pés nas costas que nós caem da escada assim a busca pet hoje tem uma grande atuação no Brasil inclusive poucas pessoas sabem mas é a única empresa no segmento no mundo que faz uso de confarejador e todo esquema investigativo para buscar outro pet nesse formato é a única que existe um formato único no mundo desenvolvida por nós inclusive a própria metodologia de realizar a busca através de odor específico por outros animais foi realizado e montado todos os protocolos foi eu e equipe desenvolvemos tudo isso e hoje o que acontece no Brasil nós temos as equipes que cuidam infelizmente hoje a gente por conta da dificuldade de formação de cães para esse segmento que é extremamente difícil um dos segmentos mais difíceis que tem o rastro do dois específico então por conta disso a gente tem um atendimento muito restrito ao estado de São Paulo a gente não consegue fazer essa atividade e hoje eu estou aqui na Europa justamente também fazendo a implantação desse tipo de serviço para atender todos os países do entorno aqui da França e que graças a Deus a gente já deu início a gente já tem a empresa aqui já tanto aqui na França quem cuida de tudo isso é a Diagnostic Dog a Diagnostic Dog ela cuida de todas as atividades de cães varejadores aqui na Europa e a gente vai estar atendendo toda a região do entorno da França então Portugal Reino Unido Holanda Irlanda Espanha Itália a gente está atendendo toda a galera para poder realizar esse tipo de atividade aqui então agora entra a pergunta que eu queria fazer quais raças você está usando e está levando para esse serviço aí na Europa do Buscapet ou de detecção em geral de geral né detecção em geral detecção em geral hoje para você ter uma ideia eu trabalho com 23 raças diferentes de cães porque ao longo dos trabalhos que eu venho realizando inclusive muitos desses trabalhos não é pura e simplesmente você colocar um cachorro eu participo também de algumas atividades de de pesquisas científicas com o uso de cães varejadores então na na condição de pesquisador a gente observou que para cada atividade para cada tipo de substância que você pode trabalhar há uma necessidade de você usar um tipo de cão específico desde os trabalhos de detecção médica até os trabalhos de detecção em ambiente controlado então você vai ter que buscar ali mas assim eu tive ao longo do tempo a grata surpresa até porque eu sou muito bairrista eu tive a grata surpresa de poder utilizar e trazer inclusive levar para o mundo como através do Buscapet hoje várias pessoas no mundo conhecem rastreador porque assiste o programa que inclusive até hoje é programa de muita audiência no National Geographic e eu tive a oportunidade de mostrar a versatilidade do rastreador brasileiro uma raça que foi na verdade reestruturada ela foi uma raça reestruturada não é um resgate como algumas pessoas informam mas foi reestruturada mas a gente tem ali exemplares que cumprem muito bem essa ação e os cães que foram utilizados para essa reestruturação essa remontagem deu origem a cães espetaculares extremamente versáticos para trabalho e eu também consegui depois por conta de uma exigência de trabalho em aeronave chegar até o terreno brasileiro Fox Paulistinha e também foi outra surpresa espetacular porque até então eu tinha sempre na minha mente o Fox Paulistinha como um mini um pincher ali que é aquele cachorrinho chato que só serve para fazer barulho e morder o calcanhar das visitas eu não tinha ideia da capacidade e treinabilidade que esses cachorros tinham e é sensacional sou extremamente chato quando se fala em cães de pequeno porte para trabalho eu falo vai me mostra algo melhor do que um terreno brasileiro se não vou te mandar merda então se o cara não tô com o cachorro vai cagar no mato você já vai falar em terreno brasileiro se não vem falar comigo depois porque eu vi um cachorro muito bom muito fácil de trabalhar um grau de adestabilidade muito grande eu vi um cachorro com uma agilidade que cobre espaços que cachorros de porte médio faz e trabalha como um cachorro muito pequeno em ambientes extremamente fechados e enclausurados então gostei muito dessa condição do terrier brasileiro então fora terrier brasileiro e rastreador ficam aí mais outras 21 açaí que eu trabalho labrador springer spaniel springer spaniel tem jack russell pelo duro meu pastor alemão pastor belga hoje muito menor quantidade visla cachorro que eu gosto muito sabor sofino colombiano beagles nossa tem muito gosto muito de beagle australian catland dog então eu tenho uma quantidade muito grande de cães que eu sempre estou ali trabalhando você já mencionou mas eu queria que você se aprofundasse também o lance do da national geografic cara eu achei muito legal puta que programa legal que foi aquilo devia ter tido outras coisas assim e foi muito bacana pra gente que é brasileiro chegou a ser tocante né cara é aprofunda aí cara por favor ah cara vou te falar que não teve outros que a gente teve também nessa mesma época foi o problema da pandemia né quando a gente terminou a série que lançou tudo foi um puta sucesso tanto que a gente teve que firmar um contrato com os caras né pra gente não produzir outra série pra outros canais então os caras a gente tem um contrato quando precisava fazer publicidade esse negócio a gente viajava pra fazer publicidade do programa porque o programa ele passa em todos os países de língua latina nas Américas e foi também passou entrou na Disney agora né então começou a passar também aí pra Gringaiada ver e isso foi um passo muito importante a gente do dia pra noite eu tava inserido dentro do do canal em que eu aprendi a gostar de animais eu sempre fui extremamente fã da série de do do Dr. Jacques Cousteau e cara eu não tinha televisão em casa eu ficava assistindo pela janela da casa do meu tio pra não incomodar eles em casa então meu tio colocava e eu ficava do lado de fora assistindo cara eu viajava vendo Jacques Cousteau indo pros lugares e ia fazer as pesquisas oceanográficas depois ele saia visitar as ilhas do entorno as civilizações do entorno cara eu viajava junto com ele com aquilo e depois de muitos anos eu me vi no no mesmo canal que esse cara fundou foi porra velho foi me entupiu umas duas artérias velho você é doido o negócio é bravo isso foi muito bacana a gente recebeu o convite né porque o pessoal ouviu e foi muito legal as pessoas não sabem de alguns detalhes por exemplo chegou a vir no Brasil a maior executiva que na época o National Geographic era da Fox ela veio a maior executiva da Fox veio e ela participou de uma busca junto com a gente então foi um puta fusoê segurança os caras juntas americana lá e aí a gente foi fazer uma busca enterramos dentro do mato atrás de um cachorro e essa americana inventou de querer vir atrás rapaz no meio do caminho eu passei por um riacho com o cachorro o cachorro na trilha do cachorro era dois que tinha desaparecido passamos por um rio e eu consegui sair do outro lado os caras veem e aí a mulher foi também atravessar por umas pedras rapaz essa mulher caiu dentro da água e aí busca a toalha corre aí os caras falaram mano agora fudeu porque nós estávamos com o maior cuidado com a mulher quase matamos ela afogada essa mulher vai mandar cancelar a série rapaz quando chegou a mulher ela mandou me chamar e mais um pessoal chegou lá e falou assim cara essa foi a melhor aventura que eu tive nos últimos anos da minha vida essa série vai ser o maior sucesso a mulher ficou encantada com o trabalho foi muito legal precisou tomar um banho e cair dentro do rio velho podre lá para ela poder ver aquela imagem aquela imagem do um astreador brasileiro vestido de detetive que eu achei muito legal muito legal e aqui não é montagem é que eles colocaram as roupas a gente fez inclusive depois se você quiser te põe lá no grupo a gente tem um making of a gente fez um making of vamos fazer as fotografias e aí colocou a roupa nos caras tem as fotos até do Sinato meu cachorro que eu perdi recente e tem ele de óculos os caras piraram com eles ela falou não, mas esses cachorros é muito bom colocava roupa neles eles ficavam lá com a roupinha batendo foto e eles lá pô, usando igual artista é muito legal puta, foi eu vou falar pra você que foi puta, foi muito bacana assistir aquela série cara no meio da pandemia não tinha porra nenhuma pra fazer e poder ver um negócio daquele foi muito legal eu vou tentar colocar um link alguma coisa aqui mas eu acho que é difícil mas se quiser procura lá assim ó a gente teve problema porque não saiu tudo que a gente participa porque cara a busca ela é muito louca a busca você tem ideia tinha na época se eu não me engano eu acho que era eu acho que era 12 anos a faixa etária pra se assistir a série meu amigo nós ia fazer a busca encontrava o cachorro encontrava quem roubou o cara não queria devolver aí o dono se grudava na porrada mas o o cara ia chamar a polícia eu vai cara grava aí os caras não, não pode cara isso é pra criança um ameaçando o outro de morte era briga de casal porque o marido tinha soltado o cachorro que não queria e aí a gente falava que escapou a gente ia com o cachorro descobria que o cachorro tinha o cara tinha soltado o cachorro e descobria onde estava o cachorro aí na hora que descobria vinha a tona verdade aí o pau começava a atorar a mulher e o cara e querer divórcio e o nego chorando e não podia filmar por causa da da faixa que era de 12 anos os caras falavam se isso aqui fosse 18 anos a gente podia deixar o pau atorar ver as brigas o nego embolando polícia e pega cachorro é um negócio doido cara mas não pôde olha bacana cara acho muito legal cara muito achei acho que pra sinofilia nacional foi muito bacana cara você levar uma raça nacional que não é tão conhecida eu lembro até a gente tem um grupo aí rapaziada e o Jorge colocou um vídeo ali andando tava filmando até outra coisa aí você viu de longe olha lá o filho lá na França foi bem bacana gente eu tô aqui na França eu tô aqui na França o tempo todo olhando esse cachorro inclusive encontrei terrier brasileiro aqui de criação já né de criação de criadores daqui da França cachorros já nascidos aqui na França claro que teve aí as suas matrizes inicialmente importado mas os caras já tem plantel francês de terrier brasileiro viu cara bacana bacana você mandar rastreador fila eu vi só até agora só um só vi até agora só um muito bonzão tigradão aquele que eu mostrei no vídeo andando solto que é outro negócio que me irrita isso aí é a parte ruim o que me irrita com o francês é uma mania desgraçada que eles têm de andar com um cachorro solto cara e não tá nem não é assim o cara anda solto no parque a gente tá lá você tá numa boulevard no avenidona ferrada com carro todo mundo ali e os caras tá com o cachorro solto é cachorro solto pra tudo quanto é lado esses dias eu fiz até uma sacanagem minha filha eu parei pra deixar uns cachorros e que eu tava com eles e aí veio um cara tinha uma senhora com o telefone não olhando o que tava acontecendo e ela tava com um 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 pastor tchecoslovaco um filhotão rapaz esse cachorro causando atravessou foi atravessou a rua um motoqueiro quase caiu quase atropelou ele esse cachorro correu do outro lado ficou brincando daqui a pouco o cachorro voltou correndo foi pra cima da mulher com o Yorkshire a mulher ficou em pânico ele queria brincar com o Yorkshire mas já um lobão grandão então o negro fica em choque aí eu entrei e deixei os cachorros quando eu tava voltando né meu eu tava com a van né aí quando eu abri a porta da van eu escutei um barulho brum o cachorro entrou dentro da van aí quando eu olhei a mulher de costas conversando no telefone eu falei eu vou fechar a porta da van e deixei ele dentro aí fui fazer umas coisas entrei dentro voltei na casa novamente da pessoa que eu deixei os cachorros entrei no carro rapaz daqui a pouco quando eu aviso eu vi a mulher correndo pra lá e pra cá e perguntando pra todo mundo onde tava o cachorro aí eu entrei dentro da van fiquei olhando fiquei olhando só pelos espelhos quando eu comecei a ver ela querer chorar eu falei agora eu vou devolver o cachorro procurando aqui um cachorro ele tá aqui dentro aqui eu vi que tava perigoso que ele tava solto aí rapidinho botou na guia e ó agradeceu e foi embora falei ah vai aqui aqui o brasileiro vai enchiado rapaz não dá moleza não e pra finalizar aí cara acho que foi bem legal qual que são os planos futuros tem mais alguma coisa em mente ou só tocar o que tá rolando é hoje o nosso planejamento que a gente tem por exemplo a Diagnostic Dog aqui na França ela é composta por profissionais tem eu tem o meu sócio aqui a minha sócia que é a Marcela e o Leandro fora isso nós temos os investidores então todo o trabalho ele é bancado aqui por investidores aqui na França então dentro desse segmento nós vamos abrir inicialmente todo o trabalho pra detecção de bad bugs que aqui é uma praga monstruosa aqui hotel os caras tem que fechar às vezes ala de hospital que tá empesteado de cerveja de cama casa cinema às vezes tem cinema que fica impraticável entrar então hotel nem se fala então é muita coisa que precisa e uma das ferramentas mais eficientes pra entender e descobrir onde que tá esses insetos é o cão farejador então o cão farejador descobre onde tá a colônia o agrupamento você vai lá e faz a detetização nesse local e a gente trouxe pra cá ainda uma outra coisa que é inovador dentro do sistema aqui assim como no Brasil se utiliza muito veneno e nós através de uma pesquisa descobriu que uma uma atividade termo termo regular né de aumentar muito a temperatura e abaixar você consegue eliminar tudo sem fazer a utilização de alguns venenos que por exemplo se tiver se deu no seu quarto bed bugs cara você vai ter que detetizar tudo você vai ficar no mínimo quatro dias sem entrar no seu quarto é e se tiver bebê ou cachorro você tem que deixar dois dias a mais ainda né por conta da dissipação e obviamente fica resíduos ainda do do veneno e toda essa atividade de 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 higienização através de de atividade termorregular a gente consegue assim ó terminou cara o serviço cinco minutos depois você pode deitar na sua cama e dormir que tá tá livre de qualquer situação e eles gostam muito aqui dessa na Europa dessa condição é dessa condição menos agressiva uso de agrotóxicos coisa tudo que é natureza eles 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 consomem muito isso então a gente vai fazer isso e consequentemente também oferecer cursos né de cães de detecção aqui formação porque a gente tá montando um centro de treinamento aqui vai ser o maior centro de formação de cães aqui da Europa pra cães de detecção onde a gente vai oferecer tudo isso inclusive curso pra pessoas que queiram vir de outros países como no Brasil vir aqui se alojar conhecer entender como que são as condições pra você estar na Europa porque eu acho que um uma das grandes dos grandes problemas que ocorrem quando há a mudança de um país pra outro é a falta de informação que o cara chega aqui sem documentação essas coisas aí ele pena pra trabalhar vem chega aqui ele não consegue trabalhar se ele conseguir trabalhar ele vai trabalhar só em atividades extremamente estressantes e pesadas e com isso o cara acaba desanimando às vezes embora então se ele vem documentado se ele entende se ele conhece o lugar se ele começa a aprender mais sobre a cultura como que é o local onde ele vai ficar isso facilita muito e às vezes ele pode inclusive até dar a continuidade à atividade dele a gente vê aqui falta muito esse profissional fodido sangue no zóio como diz o amigo Gabriel lá o pau ferro que chega lá e cata o cachorro e chama na chincha e trabalha bonito com o cachorro e desenvolve aqui os caras tem uns especialistas que faz toda a consulta somente através de internet nem põe a mão no cachorro aí quando o cachorro chega pra gente você fala quem trabalhou não o cara fez aqui é um curso online a gente ia fazendo tudo chega lá o cachorro tá livre então precisa muito dessa mão de obra mais pegada igual a gente aí no Brasil que não tem aqui se tem é muito pouco interessante né cara porque eu a minha visão é que a Europa ela é muito mais avançada em tudo no que você diz do mundo canino né cara e aí você falar isso aí eu achei bem legal cara bem legal mesmo hum porque assim é avançado mas é avançado em algumas atividades por exemplo atividades esportivas sim é muito mas essa coisa mais voltada pro pet o atendimento pet como a gente ah pra você ter ideia esse meu sócio ele abriu aqui na França a primeira creche nesse formato que a gente conhece não existe aqui na 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 França e na Europa esse formato que o cara tem ali uma casa onde tem os espaços pra cachorro e o pessoal leva e traz e busca e o cachorro fica numa atividade ali como se fosse uma creche mesmo infantil então o que que às vezes o cara tem é um espaço na casa dele ou ele tem um espaço onde só tem umas baia ali e ele põe o cachorro bem naquela condição bem rudimentar dessa forma como a gente tem aí no Brasil né de daycare não tem aqui não esse cara abriu primeiro aqui puta muito legal caceta bacana né Jorjão desculpa pode falar Jorjão eu falo demais eu falo mais do que o Homem da Cobra cara muito obrigado aí pela pela paciência por se doar eu tô aqui de tarde cara sempre gravo à noite o Jorge já tá à noite aí teve o lance do fuso horário um trabalho do caramba e é isso galera o Jorjão se você quiser falar mandar uma mensagem pro pessoal aí cara do que for é esteja à vontade aí porque foi o papo foi bem bacana Ah legal não como eu falei mais uma vez obrigado aí se alguém tiver alguma dúvida alguma coisa quiser mandar aí alguma pergunta mais específica a gente tem lá o meu meu Instagram né o Jorge.pereira é só procurar lá você vê um carequinha lá agarrado mais um cachorro sou eu mesmo carequinha barbudo lá sou eu e meu ter um pouquinho de paciência a gente responde outra coisa também fazer um agradecimento especial a você aí meu amigo justamente por convidar a gente falar dar oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho matar um pouquinho a saudade aí do Brasil que dá então se alguém quiser fazer alguma coisa me manda pra cá pão de queijo caceta me manda pra cá um bolo de fubá meu Deus do céu manda pra cá um beijãozinho que aqui tudo é bom mas faz farta essas coisinhas ainda mais pra quem é meio caipira besta igual a eu que gosta de uns negócios indo com um bolinho de fubá gosta de um pãozinho de queijo um docinho de leite mineiro minha nossa senhora da bicicleta manda não fique com miséria não manda que nós abraçam agradeço mesmo de coração e é isso aí rapaziada se vocês chegaram até aqui curte comenta compartilha aí entendeu manda pro pessoal aí esse esse relato de vida aí putz bacana demais e se você não assistiu ainda assiste cara vai lá na no National Geographic você falou tá na Disney também é agora tá no Star tá no Star né no é foi pra não saber nada começamos na Fox depois foi pra National Geographic depois ele foi pra Fox da Fox foi pra Disney depois da Disney foi pra Star é é isso aí eu sei porque é muito legal é isso aí mano lá que quem sabe aí os caras não vão querer fazer a segunda temporada aí agora eles estão tendo bastante a gente tava olhando lá cara desculpa eu tomava um pouquinho do tempo a gente tava olhando nossa série fica entre as três mais da da Star né que tinha o doutor doutor que ele vem um veterinário muito doido doutora K da clínica veterinária que atende de tudo quanto é tipo de bicho e o terceiro era o Radar Pet era o terceiro da lista que aparece lá no menu é isso aí eu não sei provavelmente eu não vou conseguir colocar link aqui mas entra lá no Star vai tá lá Radar Pet tem um dog tem um dog brasileiro tem um rastreador brasileiro de oclinho de chapéuzinho muito legal tem um episódio com o primeiro episódio completo no YouTube também é isso aí então é isso aí rapaziada valeu obrigado valeu forte abraço fica com Deus é isso aí Tchau, tchau.